Bom, quando eu faço muito videoclipe, o pessoal já vem a questão, ah, a música, as batidas. Eu aprendi depois de muito tempo que isso ainda existe. Você tem até um beat e tal, mas no próprio clipe você está contando uma história. Então, ele é relativo. Se muitos cliques eu conseguiria montar sem ouvir a música. No comercial, se é o mesmo comercial que tem 30 segundos ele é curto, esse é mais relativo ainda. Você tem que mostrar coisas predeterminadas num tempo muito curto. Você não tem aquele espaço do longa-metragem que você pode, ah, vou devagar, aqui eu ponho mais cena, aqui eu ponho menos. Então, tem um tempo preciso para você fechar, né? Então, acho que a função da montagem, muitas vezes, é você desenrolar esse negócio na cabeça das pessoas. Você fazer o papel do intermediador. Porque muitas vezes o diretor está com aquilo pronto na cabeça dele, mas aquilo lá não... está ruim. Você tem que ser meio psicólogo, meio arquiteto, meio músico. Essa acho que é a parte autoral. Você colabora com o trabalho, pegar caminhos que não estavam sendo esperados para acontecer, né? 10 segundos. 10 segundos. Calma! A gente não fala de trabalho. Um segundo. A gente não fala de trabalho, parece a nossa porra aí. Ler livro, assistir filmes, mas não ficar buscando preferência, assistindo comercial, assistindo... O modelo, o modo de fazer as coisas tem que vir da cultura dele, do modo de vida da pessoa mesmo. Por isso que existem tantos trabalhos diferentes com pessoas diferentes. Tchau, obrigado! E aí